Alô, Vaninha, essa é pra você Te amo com todo carinho De jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho Sonhando e esperando você Te amo com todo carinho De jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho Sonhando e esperando você Nem ver como é o amor não corresponde Pois se um dia chegar e se amar Não saberás como é o sofrimento Amor, amor, estou sozinho Amor, amor, estou sozinho